Bem Mais TV Edis oferece Celebramos o dia da homeopatia, uma abordagem que valoriza a individualidade e busca tratar a causa, não apenas os sintomas. Graças à homeopatia, muitos encontram equilíbrio e saúde de forma natural e personalizada. Neste dia especial, reconhecemos o trabalho dedicado dos homeopatas e sua contribuição para o nosso bem-estar. Feliz dia da homeopatia! Apreciamos sua dedicação e cuidado. A data comemorativa na Bem Mais TV tem o oferecimento de Bem Mais TV Edis, a plataforma de anúncios para pessoa física e pequeno empreendedor local.